Vem pra cá, deixa eu falar de assunto sério agora. Vereadores de oposição e o presidente da Câmara do município de Rosário do Catete denunciam suposta prática de nepotismo na gestão do atual prefeito da cidade, o Eteovino Barreto Sobrinho. A população também procurou órgãos fiscalizadores das contas públicas, como o Ministério Público, para denunciar supostas irregularidades na atual gestão. A reportagem é exclusiva da Jéssica Cruz e Augusto Baiano. Vem cá, Fábio, e fecha na tela do BG Manhã. As denúncias partiram de Luciana, moradora de Rosário do Catete. Ela está inconformada com supostos crimes de nepotismo e improbidade administrativa. Eu fiz uma denúncia para o Ministério Público Federal, e o Ministério Público Federal declinou de boa parte da denúncia porque não era sua competência, e encaminhou ao Ministério Público Estadual. Eu acho um deboche, sabe, você ter sido denunciado por nepotismo e aí logo em seguida você nomeia seu filho secretário de Finanças e coloca amigos da sua filha e parentes do seu filho em Secretaria de Cultura. Eu acho que isso é um deboche. O prefeito de Rosário do Catete é Eteovino Barreto Sobrinho. A pequena cidade tem aproximadamente 10 mil habitantes. O atual gestor foi eleito em 2016, com mais de 3.500 votos. Assim que assumiu a prefeitura, Eteovino nomeou familiares em cargos de confiança. A esposa, Maria das Graças, chegou a ser secretária municipal da saúde. O filho largou o cargo de vereador para assumir a Secretaria de Finanças. A filha é secretária de comunicação e atualmente também cuida da Secretaria de Cultura. O irmão é responsável pela Secretaria de Infraestrutura. A mulher do prefeito, Maria das Graças Barreto, saiu da secretaria um dia após assumir o cargo. Ela é funcionária pública do governo e, pelo Estado, ganha pouco mais de 3 mil reais. O irmão do prefeito, Epaminondas Barreto da Silva Filho, recebe mais de 7 mil reais. A quantidade é a mesma para o filho do prefeito e também para a filha, que ocupam mais de uma secretaria. Eteovino Barreto estaria praticando nepotismo, ou seja, quando há nomeação de servidor por influência familiar em cargo público. Nepotismo é considerado crime. Esta não seria a primeira vez que o prefeito é suspeito de favorecimento a pessoas da própria família. Ele também teria nomeado parentes em secretarias no primeiro mandato, entre 2009 e 2012, afirma este vereador de oposição. Desde o início da administração dele, vem se comportando de uma maneira que não é republicana. Toda a família dele praticamente está empregada na prefeitura, filha, o filho, a esposa, o próprio irmão, já teve cunhado, sobrinhos. Então, realmente, o deputismo aqui em Rosado Catete, ele vem realmente firmado aqui mesmo. A esposa chegou a assumir a secretaria de saúde e saiu no outro dia. Por quê? Eu acho que devido a várias críticas, ela imediatamente saiu, mas realmente a esposa dele é quem controla toda a administração. O Rosado todo sabe disso. Vocês sabiam que existiam servidores fantasmas nas secretarias? Existe, inclusive o Ministério Público já abriu até uma ação de probabilidade administrativa, que tem vários servidores fantasmas aqui em Rosado Catete recebendo sem aparecer. A Câmara, sobre as questões que envolvem denúncias oficiais contra a administração, a Câmara ainda não foi notificada a se posicionar acerca desse assunto. É claro que nós, enquanto vereadores, nos preocupamos, sim, procuramos entender o teor das denúncias, até que ponto realmente as questões comprometem de fato até o trabalho dos próprios vereadores, porque afinal de contas estamos aqui para fiscalizar o interesse da população de Rosário. Quanto à ação de improbidade administrativa, a denúncia no Ministério Público envolve quatro pessoas. O prefeito é Teovino Barreto, além de Maura Cecília Santos, ex-secretária de Cultura, e dois servidores comissionados, Sidney Henrique Barreto Chagas e Laila Medrado Gomes da Cruz, apontados como supostos funcionários fantasmas, que teriam sido alocados na Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Maura foi ouvida por promotores duas vezes. Na primeira, ela afirmou ter trabalhado com Sidney. O rapaz ocupou o cargo de diretor de eventos no período de janeiro a setembro de 2017. Maura também assinou folhas de ponto, em que constam a entrada de Sidney na Secretaria, sempre às oito da manhã e saída às duas da tarde. Dias depois, a ex-secretária voltou atrás e confessou ter sido induzida ao erro. Disse também que nunca tinha visto o comissionado Sidney Henrique e a comissionada Laila Medrado. Houve uma denúncia de cargos fantasmas na Secretaria, dia 18 de maio. Eu fui chamada pelo Ministério Público, ao qual, no momento, eu afirmei que não existia o fantasma. Mas isso foi me tomando como algo ruim, algo mentiroso, que retornei ao Ministério Público para poder falar a verdade. Qual é a verdade? A verdade é que na Secretaria de Cultura e Turismo existiam dois fantasmas, o Sidney Henrique e a Laila Medrado. No contra-cheque, consta que Sidney recebia um salário de aproximadamente dois mil reais. Na ação, o Ministério Público recomenda que os supostos comissionados fantasmas devolvam os valores acumulados aos cofres públicos. Além das denúncias envolvendo a Prefeitura, os moradores também cobram a finalização de obras que estão paralisadas, como esta creche e esta escola, prédios que começaram a ser construídos há 12 anos, mas que há três estão assim, inacabados. A gente sofre muito com a escola abandonada, muitos meninos e crianças precisando estudar, tendo que ir para lá para a rua para poder estudar. A gente não tem segurança, não temos limpeza. Você vai na Secretaria de Obra, que faz parte, já filmei aqui para fazer a limpeza, eles disseram que aqui não faz parte de Rosário do Catete. O esgoto, o fóssil, está tudo estourado em Rosário do Catete. Esse conjunto aí do Botirão, não tem prefeito na cidade, não. Olha, daqui de Rosário do Catete, a gente ainda tenta conversar com o prefeito Eteovina. A gente foi na Prefeitura, não conseguiu. E agora eu vou ligar para ele para saber se ele poderia encontrar a nossa equipe. Olha, a gente não consegue então falar com o prefeito, tentamos, dois números e nada na Caixa Postal. Fomos à Prefeitura. O prefeito não estava na cidade. Pelo menos, foi essa a informação repassada. A secretária de Comunicação e filha do prefeito não quis gravar a entrevista. Você vai me fazer um favor, veja. Eu levantei alguns pontos que você já tinha me questionado. Aí você vai me dar um e-mail, não está assim, vindo lá novas. Tudo para mim. Para ser porta-voz do município, Tizar Rezende, da Rocha Barreto, recebe salário de R$ 7.596. Em nota, a Prefeitura de Rosário Ducatete respondeu a cada uma das denúncias. Então vamos lá. Sobre o Centro de Comercialização, a margem da BR-101, a informação é que a obra está com 80% executada e paralisada por falta de recursos. Mas a gestão municipal continua buscando verbas junto a outros órgãos públicos e parcerias para a conclusão. Já sobre a creche escola no Conjunto Mutirão, a nota diz que os recursos foram obtidos em 2011 na gestão anterior do prefeito Vino Barreto. A obra foi iniciada e paralisada no mandato do ex-prefeito Laércio Passos. Para o reinício e conclusão desta obra, será realizada no dia 1º de março a licitação para a contratação da empresa. Em relação à suposta prática de nepotismo, a Prefeitura de Rosário Ducatete respondeu que, de acordo com a súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal, o cargo de secretário é político, portanto, de livre nomeação do chefe do executivo. No caso de Rosário Ducatete, ressalte-se que os nomeados são profissionais ou possuem experiência nas funções que exercem. Por fim, respondeu a Prefeitura sobre a ação de improbidade. A Prefeitura afirma que não foi notificada e se pronunciará assim que ocorrer a provocação judicial. Eu vou continuar, inclusive, falando sobre este assunto porque eu recebo agora aqui no estúdio do Balanço Geral amanhã um advogado da Ordem dos Advogados do Brasil e que faz parte da Comissão de Direito Eleitoral, o Wesley. Wesley, bom dia para o senhor. Seja bem-vindo aqui ao Balanço amanhã. De acordo com a nota aí, existe esta prerrogativa, existe essa súmula lá na Constituição, na lei. Então, o que de fato poderia caracterizar um crime ou isso que a gente viu agora na reportagem é permitido ou é permitido até que ponto? Bom dia, Diego. Bom dia a todos os transpecadores. O ato de improbidade administrativa se constitui com a nomeação de parentes. Só que a súmula que a reportagem tratou é a súmula 13 do STF. Então, o STF já se manifestou no sentido que os agentes políticos, ou seja, secretários municipais, secretários de Estado e ministros, eles não constituiriam, não configurariam um ato de improbidade administrativa. Ou se tratar de um cargo que é demissível adnunto, demissível a qualquer momento e ter essa, por parte do agente público, ele ter essa confiança do gestor público. Então, nesse caso, não configuraria o ato de improbidade. Todavia, com base na Constituição, ele atenta contra os princípios da moralidade. O STF, ele já se manifestou por diversas vezes e não é unânime uma decisão sobre esse aspecto. É bem controvertida. Ou seja, o senhor está falando aí sobre essa questão do lá e do cá. Isso não fere a moralidade da sociedade brasileira? Exatamente. Ele atenta esse ato de nomear diversos parentes, ou seja, a súmula 13, ela flexibiliza que se nomeie algum parente para que ocupe o cargo de primeiro escalão, seja em qualquer nível, qualquer esfera. Todavia, quando você passa a nomear diversos parentes, como é o caso que foi mostrado aqui na reportagem, você observa que existe um desnivelamento na hora de escolher todos os secretários municipais sendo parentes do gestor público. Mas não há uma vertente ou uma brecha, porque a gente sabe que a brecha na justiça brasileira é grande. Não há uma brecha, já que, por exemplo, o número de pessoas vinculadas de primeiro grau, neste caso denunciado pela reportagem, pela população e pelos vereadores lá de Rosário do Catete, não existe essa possibilidade? Existe. Nesse caso específico, existe essa possibilidade. Por quê? Porque a gente se observa a nomeação de diversos parentes. Então, ou seja, na hora que ele começa a nomear diversos parentes, ele atenta contra a impessoalidade da administração pública e contra a moralidade da administração pública. Vai de encontro à própria Constituição Federal no seu artigo 37, que veda, na verdade, a quebra de qualquer desses princípios, o afrontamento de qualquer desses princípios. No caso específico, eu observo que existe o atentado contra os princípios da impessoalidade e da moralidade. E para que este atentado, ele possa ser executado da maneira de retirar esses parentes todos da Prefeitura? Como seria possível? Por meio da ação civil pública, né? A competência é do próprio Ministério Público. O Ministério Público já tomou as medidas cabíveis. E essa ação civil pública, ela pode combinar com a perda da função pública, com ressarcimento ao erário, se for comprovado o ato de improbidade, e também com a impossibilidade de contratação por parte das pessoas envolvidas e uma multa civil que pode chegar até 100 vezes o valor recebido. A devolução também do dinheiro que foi pago a esses parentes é possível também? Exatamente. O ressarcimento ao erário público com a devolução. Além da devolução, a possibilidade de uma multa civil pela configuração do ato. Está aqui o esclarecimento do Wesley, ele que é advogado, né? E faz parte da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Sergipe. Muitíssimo obrigado pelos esclarecimentos. Bom dia, obrigado. Ótimo final de semana. Obrigado, você também. Bom dia. Bom dia.